E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Antes da gente começar, como de costume, fortalece no like, se inscreve no canal Inclusive pessoal, eu estou pensando aqui se eu vou continuar com a mesma frequência de vídeo que eu vinha fazendo Eu tenho percebido ultimamente uma queda bem grande no alcance dos vídeos, das visualizações E eu estou pensando se eu vou continuar postando vídeo como eu sempre posso, trazendo conteúdo frequente Porque o alcance foi praticamente atingido E não adianta nada ficar postando, sendo que não tem um alcance bacana, chegar em mais pessoas Que esse é o objetivo do vídeo, do canal, atingir mais pessoas Então o que ajuda no engajamento do vídeo é o like, é o comentário, então fortalece aí Que se o canal continuasse nessa queda de alcance, provavelmente eu vou diminuir a quantidade de vídeos E trazer vídeo às vezes, não vou manter essa frequência Na verdade assim, eu já trouxe muito conteúdo aqui para esse canal Se eu for pegar até hoje a quantidade de vídeos que já foram gravados Instruindo, ensinando, foram bastante Então é isso, se você quer que o canal continue crescendo, fortalece aí como você pode Bom pessoal, hoje eu vou passar para vocês aqui Algo que é muito comum Eu escuto muitos relatos de pessoas Falando, pô é só eu comprar o preço cá e é só eu vender o preço só Parece que o mercado está vendo eu operar É eu clicar e o mercado vem contra O que você deve fazer E hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar dois principais motivos que isso pode estar acontecendo Duas coisas assim que na maioria das vezes você não percebe Que você está cometendo, entre aspas, esse erro E obviamente você vai comprar, o mercado vai cair e você vai vender e o mercado vai subir A primeira coisa, não é necessariamente um erro Mas tem que ter a leitura Na maioria das vezes, quando a gente vai analisar a fundo sobre esse relato Muitas vezes a pessoa está comprando topo Comprando em cima da máxima, em cima do topo prévio E nós temos algumas leituras que às vezes nos dá a possibilidade de pensar em um trade nessa região Próximo ao topo, acreditando numa continuação dessa alta Mas no geral, falando com vocês, pessoal Muito provavelmente se você estiver abrindo uma posição comprada Próxima a um topo, próxima a uma máxima Ou abrindo uma posição vendida Próxima a uma mínima Com certeza você vai vender, por exemplo E o mercado vai subir E você vai comprar aqui E o mercado vai cair Porque às vezes você nem se atenta Que o mercado está testando essa região E sabe o que é o problema aqui? Porque às vezes a pessoa pode chegar e falar assim Pô, exemplo, vou dar um exemplo aleatório aqui Mas eu comprei aqui Aqui não tinha nenhum fundo perto Aqui não tinha nenhum ponto de parada Ou, vamos dar outro exemplo aqui, melhor Pô, mas eu comprei aqui Olha como o fundo estava longe E o mercado simplesmente veio e continuou caindo Então o que eu tenho para dizer para vocês? Às vezes, pessoal Nós temos regiões no gráfico Onde são pontos de parada De gráficos maiores, tá certo? Por isso que principalmente na minha mentoria Eu sempre falo aqui no final Sobre os meus treinamentos Se você se interessa Inclusive o link está aí na descrição Nas minhas mentorias eu ensino os alunos A marcar os pontos de parada Em gráficos maiores Porque às vezes Eu vou dar um exemplo muito básico aqui para vocês Eu vou marcar um suporte Aqui no diário Um exemplo Só para vocês entenderem um pouco mais Do que eu estou falando E eu vou marcar uma resistência aqui E vou marcar um outro ponto Aqui Agora vamos jogar no 5 E vamos pegar, por exemplo Essa região aqui Vamos pegar essa região aqui Imagina que nós estivéssemos trabalhando Nesse dia E o mercado trabalhando E aí, obviamente Você fez as suas marcações Em referência ao dia anterior Em referência a esse dia aqui E aí, às vezes você olha assim E vou dar um exemplo Às vezes a marcação ficou aqui E aí você fala Nossa, essa marcação aqui É um ponto aleatório Não tem fundo Não tem topo Não tem nada aqui E aí o mercado chega Por exemplo Em cima daquela marcação ali E respeita o que a gente vê Na maioria das vezes O pessoal ali na sala ao vivo Por quê? Porque é um ponto de um gráfico maior Por mais que você não tenha ele Nos 5 minutos É uma região muito relevante No gráfico maior O problema é quando o seu gráfico está assim Sem nada Ou seja, você não tem informação dos gráficos maiores Muitas vezes o que pode acontecer Você pode estar vendendo Exemplo Ah, eu vou fazer Sei lá Vamos dar um exemplo aqui Eu vou fazer uma compra aqui Porque o mercado está testando o fundo anterior Tem leitura Só que às vezes você está em cima De uma resistência de um gráfico maior Quantas vezes, pessoal Eu vejo isso acontecendo Inclusive, eu até coloquei no meu Close Friends Que eu lancei o Close Friends recentemente Eu compartilho todas as minhas marcações gráficas Na abertura do pregão E posteriormente eu faço a leitura do dia E quantas vezes eu vejo pessoas me chamando e falando Cara, esse ponto aí da região X ou da região Y Eu não tinha esse gráfico de jeito nenhum E eu nunca conseguiria visualizar ele Num gráfico de 5 minutos, por exemplo E aí o que a gente percebe na prática? Que o mercado busca esses pontos E muitas vezes ele segura E às vezes você compra em cima dessa região Por isso que eu falei para vocês Que às vezes não fica tão claro Tipo, ah, eu não vou comprar em cima desse topo aqui Porque eu estou vendo que aqui é um topo Mas às vezes você está querendo comprar, por exemplo Aqui no meio É um exemplo num pullback Só que aqui tem uma região interessante Uma região de topo de um gráfico maior E o risco é o mesmo Você vai comprar o mercado e vai continuar caindo Então, por isso eu, Arthur Acho muito válido a marcação em tempos gráficos maiores Porque existem pontos, pessoal, que eles ficam aleatórios Eu vou dar um exemplo Usando esse dia aqui O último dia de pregão que nós tivemos Dia 26 como referência Vamos marcar um ponto aqui Só para a gente ver Se lá nos 5 minutos ele vai ficar bem visível Vou marcar essa região aqui E vou marcar essa Vamos pegar nos 5 agora Observe, olha aí, pessoal Esse ponto aqui Vocês diriam que seria um ponto interessante Baseado no dia anterior Baseado no dia 26 Sejam sinceros Olha como esse ponto ele fica aparentemente aleatório aqui Está vendo? No meio do nada A gente olha e fala Pô, mas aí não tem nenhum ponto interessante Para eu deixar uma marcação É melhor eu deixar aqui, no fundo Ou no topo, enfim Só que a questão é Esse ponto ele é relevante sim Se a gente for analisar um gráfico maior E aí o problema, às vezes Agora vamos contextualizar O mercado, por exemplo, está caindo E aí o preço vem no pullback Vou usar o contrário O contrário, ele está subindo Aí ele vem, corrige, corrige E aí você fala Vou comprar aqui, que é um pullback Pô, o mercado está longe do topo Então eu já não tenho risco Só que aí você está comprando Em cima de uma região de liquidez De um gráfico maior Aí o que acontece? O mercado vem e continua a queda E fala Caramba, é só eu comprar e o mercado cai Então esse é um dos motivos Que isso pode estar acontecendo Você está trabalhando Próximo à máxima Comprando perto de topo Ou vendendo perto de fundo Por isso eu acho relevante Vocês marcarem tempos gráficos maiores Tem vídeo aqui nesse canal Onde eu explico isso Onde eu já falei um pouco mais Sobre marcações Inclusive Eu dei também uma aula Nessa jornada aí Do trader iniciante Onde eu falei sobre marcações E o segundo ponto Tão importante quanto É o seguinte Muitas vezes Você compra Ou você vende Com o preço ainda E correção Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui O mercado está em um movimento de alta Está subindo Tranquilo E aí ele começa a corrigir Vai corrigindo Para daqui a pouco ele fazer o quê? Continuar subindo Muitas vezes você compra Com o preço ainda em correção Ele ainda não terminou O seu processo corretivo Para continuar o movimento de alta Você compra E ele continua caindo Ou Você vende E ele continua subindo Para isso O que nós temos que analisar? Nós temos que analisar Os pontos de parada Não adianta pessoal Somente analisar gatilho Porque às vezes a pessoa olha e fala Deixou gatilho Eu vendi Mas o preço não respeitou Eu comprei E continuou caindo Porque você não superou O processo todo de correção O preço ele começa a mostrar Exaustão dessa correção Quando ele busca Algum ponto de parada E ele começa a mostrar Bastante rejeição Pavio, sombra Isso é um grande indicativo De que ali realmente Está tendo um grande interesse E que o preço pode retomar O seu movimento altíssimo E o que eu percebo na prática É muitas pessoas Querendo comprar ou vender Com o preço ainda em correção Aí obviamente Você vai comprar O mercado vai continuar caindo Você vai vender O mercado vai continuar subindo Por quê? Porque ele ainda não terminou O seu processo corretivo Aí, por exemplo A pessoa pega E o preço começa a cair aqui E tal Aí ela fala assim Ah, o mercado rompeu Esse fundo aqui Ah, vou vender aqui Vendeu O mercado subiu Ah lá Comprei Vendi O mercado subiu Não, então vou vender aqui O mercado vem Sobe de novo Nossa, segundo stop Eu só tomo stop Eu vendo O mercado sobe Por quê? Porque o preço ainda não te mostrou Que terminou Esse movimento de correção Quando ele busca Vamos pegar um exemplo Quando o mercado Ele vem em uma correção E ele começa a dar sinais De que realmente Tem interesse ali Naquela região Vamos pegar um movimento Direcional Para vocês entenderem Então o mercado vem No pullback Olha como ele cai aqui Sobe direto Sem mostrar nada Tá vendo? Que andou forte para baixo Que andou forte para cima Agora olha na segunda Quando ele começa A testar a região E ele começa a mostrar o quê? Rejeição Pavio Mostrando o quê? Que aqui tem interesse comprador Que tem pessoas na ponta da compra Interessadas no preço Rejeição Pavio E olha como o mercado Ele vai E ele faz o movimento Então na maioria das vezes Pessoal Quando eu escuto esse tipo de relato Comprei E o mercado caiu Vendi E o mercado Subiu Qual que é o problema disso? Na maioria das vezes São esses dois erros Ou você está comprando Perto do topo Perto da máxima Ou você está vendendo Perto da mínima Ou a segunda possibilidade Que é Você está comprando Enquanto o preço Ainda está no processo corretivo Ou vendendo Enquanto o preço Também está corrigindo E aí obviamente Vai acontecer isso Comprei O mercado vai continuar caindo Vendi O preço vai continuar subindo Lógico que Sempre vão haver As exceções Onde nós vamos entrar Dentro de uma leitura Dentro de um contexto ok E o mercado não Vai respeitar Aí isso está dentro Da estatística Mas o problema É que isso acontece 100% das vezes Com algumas pessoas Então isso não é estatística Isso é erro de leitura mesmo Tá certo? Então é isso pessoal Bom, mais uma vez Fortalece aí Deixa o like O comentário Compartilhe o vídeo E vamos ajudar o canal A voltar a crescer Fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau